Mas vamos agora, Fábio, tentar explicar essa confusão de novo, mais um capítulo da confusão do cabo de guerra permanente entre a Suprema Corte, a Justiça Eleitoral e o governo de Jair Bolsonaro. São dois casos, a gente vai daqui a pouquinho em Curitiba, porque dois ministros muito relevantes no processo eleitoral desse ano no Brasil estão em Curitiba para um evento lá, um congresso de direito eleitoral que acontece na capital paranaense hoje, que são o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, o atual presidente do TSE, e o que vai assumir, Alexandre de Moraes assume a Corte Eleitoral em agosto, portanto é ele que estará no comando da Justiça Eleitoral no momento em que a gente vai passar pelas próximas eleições. Mas para que todo mundo possa acompanhar esse capítulo desse novo cabo de guerra, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o ministro que tem a vaga de ministro do Supremo pela indicação do Bolsonaro, decidiu sozinho salvar dois deputados apoiadores de Bolsonaro. Um deputado estadual do Paraná e um deputado federal por Sergipe. São dois casos completamente distintos. O deputado estadual do Paraná, que o ministro Cássio Nunes decidiu cancelar, suspender a cassação do mandato dele, é o Fernando Francisquini, que divulgou um vídeo nas eleições de 2018. Ele foi eleito, esse deputado estadual, ele foi eleito com mais de 420 mil votos. Ele foi eleito pelas urnas eletrônicas, pelo processo que todos nós acompanhamos há mais de 25 anos. Ele foi eleito, teve os votos dele validados, o processo eleitoral o levou à Assembleia Legislativa do Paraná, mas ele resolveu dizer, sem qualquer prova, que ele tinha, que havia uma fraude, que as urnas eletrônicas estavam fraudadas. Graças aos votos, aos 420 mil votos desse deputado, Fernando Francisquini, outros três deputados foram eleitos junto com ele, pelo número alto de votos que ele teve, foram para a Assembleia Legislativa do Paraná. Só que ele foi julgado pela Suprema Corte Eleitoral do Brasil, que é o TSE, e por 6 a 1 o TSE considerou que a ação dele de desqualificar o processo eleitoral brasileiro, divulgando vídeos com fake news, sem qualquer informação que provasse a acusação, era uma razão de perda de mandato. 6 a 1. E o mandato dele foi cassado, e agora, Cássio Nunes Marques, do STF, resolveu suspender essa cassação por uma decisão exclusivamente dele, sozinho, sem consultar os demais magistrados do STF. O outro caso, que é o do Valdevan 90, que é do Sergipe, esse deputado foi investigado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder, por uso ilegal de recursos durante a campanha. Mais de 500 mil reais teriam sido usados na campanha, quando ele só declarou cerca de 350 mil reais. Isso gerou um processo de investigação. No TRE do Estado de Sergipe, ele teve o mandato cassado. E no TSE, a Suprema Corte Eleitoral do Brasil, por 7 a 0, os 7 ministros do TSE que julgaram esse caso, consideraram que sim, que houve abuso de poder, que havia uma ilegalidade no uso dos recursos na campanha do Valdevan 90, e ele, então, teve o mandato cassado. Só que, sozinho, por conta própria, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, decidiu salvar os dois deputados cassados pela Suprema Corte. Então, só para que todo mundo entenda o peso que isso tem, é que é um ministro sozinho, caçando decisões de tribunais superiores, encolegiados. E agora, todo esse embrólio aqui, a gente acabou de abrir o Entre Nosa, contando que o PT já entrou com uma ação, no caso, com um recurso, no caso do Valdevan 90, e agora é o que o STF vai fazer com isso. Se vai mandar para uma turma, que é a turma que o Cássio Nunes Marques faz parte, se isso vai ser apreciado por cinco ministros, se vai para o plenário, o que vai acontecer? O fato é que, lá em Curitiba, Fábio, isso gera uma outra confusão, né? Porque três deputados que, como eu expliquei, foram eleitos, graças à votação do Francisquine, que agora, com a cassação, os suplentes assumiram, agora fica tudo embolado. Já tem um monte de gente dizendo que vai recorrer, que não vai aceitar sair da vaga, ficou uma confusão generalizada. E hoje, em Curitiba, estão os dois ministros, como eu falei, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, que são dois ministros que têm papel decisivo no processo eleitoral agora de 2022. Então, a gente vai para lá para falar sobre isso agora, não é isso, Fábio? Vamos para lá, então. Vamos para Curitiba. Quem traz mais informações a respeito desse assunto para a gente é a Vanessa Fontanella. Diga, Vanessa, boa tarde para você. Oi, Fábio e Adriana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos nossos ouvintes. Realmente uma confusão aqui no Paraná, em Curitiba, devido a essa decisão. A decisão liminar monocrática do ministro Cássio Nunes Marques determinou o retorno do mandato do deputado estadual Fernando Franceschini do União e deve beneficiar, como vocês disseram aí, outros três parlamentares. Todos foram eleitos em 2018 pelo PSL, atual União Brasil. Franceschini era investigado por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas, inclusive. Foi o primeiro deputado do país a ser caçado pelo TSE, acusado por propagar desinformação. Hoje, durante o Congresso de Direito Eleitoral realizado em Curitiba, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, não comentaram essa liminar, viu, em favor do Franceschini. Mas ambos, durante a palestra, ressaltaram a importância de se combater a desinformação propagada pelas fake news. Eles falaram sobre a necessidade de haver um controle maior e punição aos envolvidos. Sem citar nomes, Fachin disse que atentar contra a justiça é atentar contra a própria democracia. Disseminar desinformação, criar celeumas fictícias, fermentar dúvidas infundadas contra o sistema eletrônico de votação em vigor há 26 anos no país, sem qualquer indício de fraude comprovado, significa atentar contra a atuação escorreita da justiça eleitoral. O ministro defendeu ainda o atual sistema eleitoral brasileiro. Segundo o presidente do TSE, não há nada que comprove nenhum tipo de fraude nas urnas. Eles ainda falaram sobre a importância de que haja respeito aos três poderes e falou sobre a necessidade de que as pessoas parem de propagar também discursos de ódio pelo país, principalmente nesse que é um ano eleitoral, é preciso que as pessoas reflitam e tenham aí mais responsabilidade ao falar sobre as eleições em todo esse período eleitoral que o país vive. Em Curitiba, tempo chuvoso, nesse momento, 18 graus. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Eu separei uma outra frase do ministro Alexandre de Moraes para citar aqui para vocês. Na verdade, duas. Uma a gente vai colocar daqui a pouquinho no ar, mas tem uma outra frase do Alexandre de Moraes que ele disse hoje em Curitiba que é as Cortes Eleitorais, a Suprema Corte Eleitoral, que é o TSE, não pode fazer a política do avestruz, enfiar a cabeça no buraco e fingir que nada acontece. Porque isso a gente já viveu em 2018, a gente já viveu as redes sociais, já viu as redes sociais, a internet, serem usadas sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de fiscalização e espalhar fake news, desinformação, acusações sem qualquer prova, é criminoso. Você não pode simplesmente acusar e não provar. E não ter indícios mínimos que corroborem e que justifiquem uma abertura de investigação. E isso usado em larga escala numa eleição, a gente já sabe como funciona. E que é uma maneira de roubar no jogo, de você não respeitar as regras legítimas do processo eleitoral. Então, essa foi uma frase do Alexandre de Moraes de hoje, de que o TSE não vai fazer a política do avestruz, enfiar a cabeça no buraco e fingir que nada acontece. Mas tem uma frase melhor ainda, né, Fábio? Que está separada aí para a gente ouvir o Alexandre de Moraes. Vamos lá. A frase do ministro me lembrou uma frase do Boechat, que ele falava sempre, né, que de tédio o jornalista não morre, né. Então, o ministro disse essa frase hoje falando da turbulência que vem pela frente, turbulência que tem efeitos não só na nossa, turbulência não só política, mas que tem efeitos econômicos também. E de tédio ninguém morre. De incredulidade ninguém morre também não, viu, Fábio? Eu acho que está provado que de incredulidade, você não pode se achar assim, agora eu já vi tudo. Não, ainda não, viu? E só para encerrar, né, você disse, o ministro Nunes Marques, numa decisão monocrática, derrubou uma decisão de um colegiado, um colegiado do qual faziam parte, dois colegas dele e um ex-colega, né, votaram naquela decisão Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. É, é um ministro contra um colegiado inteiro que analisou o caso dos dois deputados que agora ele tenta salvar. Ainda vai dar muito assunto aqui na semana que vem, Fábio. Quatro.